E já de volta do nosso comercial, então vamos começar a conversar com a Dona Neuza, né? A Neuza Cipiano. Pode me chamar de Neuza. Viu o que ela falou? Me chamou de Neuza. Mas eu falei brincando, não era de nada, a gente não chama nem de senhor, nem de dona, nem nada, né? Verdade, somos íntimas. Tudo bem contigo, Neuza? Tudo ótimo, Tamirice, e com você? Eu estou bem, graças a Deus. Ótimo. Tudo na santa paz de Deus. Que bom. Você é uma reikiana há quanto tempo, Neuza? Então, o reik, eu iniciei o reik já faz mais de 10 anos. Sim. Porque eu fui iniciada no reik, conheci o reik, eu trabalhava como uma terapeuta, né? Sim. E ela era reikiana e teve um curso de reik aqui em Morama, porque vinha gente de fora dar o curso, não era aqui que tinha, né? E eu fui, eu já gostava do reik, né? Já gostava. E eu fiz o curso de reik. E com o reik, eu tive, assim, várias, assim, revelações na minha vida, né? Que é coisa, assim, que de um programa inteiro pra contar, mas foi maravilhoso. E eu me apaixonei pelo reik. Aí eu falei, eu vou trabalhar com reiki, né? Só que naquela época, era uma época, assim, muito difícil pras reikianas. Difícil pra tudo. Pra terapias, pra tudo. Porque ninguém acreditava em nada, né? E daí, o reiki naquela época era tudo pecado. Porque eu sou de família, não tem nada a ver com religião. Tudo que eu vou falar aqui hoje, religião, é tudo neutro. Tem nada a ver. Mas naquela época, tudo era pecado. E como eu sou da religião católica, e seguia, bababá, tinha meus filhos pequenos, né? Encaixotei aquilo, engavetei. Falei, Deus me livre. Nada. Não quero isso pra mim. E daí, Tamires, mas como Deus é maravilhoso, né? Apesar de não ter religião, mas eu acredito em Deus, né? Aí, quando entrou a pandemia, eu pesquisando na internet, eu achei o bendito do reiki. De novo. Falei, não, isso aqui é pra mim. Aí, a escola era uma escola conceituada, né? O mentor, tudo. E eu ingressei de novo no reiki. Resultado. Fiz o mestrado em reiki. Né? Eu vou... Eu vou a fundo agora, né? No reiki. E comecei a estudar o reiki. Fui até o final do reiki. Porque agora, se eu quiser fazer mais alguma coisa, aí já tem que ir pra fora. Entendeu? Mas o que eu podia fazer aqui... Porque eu fiz tudo online, né? Porque era pandemia, né? Para o que eu puder fazer aqui, eu vou fazer. E eu estudei tudo sobre o reiki na pandemia, né? Mas como nada é por acaso, eu achei a escola de heróis que trabalha com reiki e com também a constelação familiar, né? Junto? Aí, a constelação... Lá eu fiz a formação de constelação familiar. Que eu fiz com a escola de heróis, né? Me apaixonei também. E como são duas terapias que uma completa a outra, eu ingressei também na escola de heróis e me formei também em constelação familiar. E agora eu trabalho com as duas. Olha que bom, gente. Muito bom isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Agora, o que é o reiki em si? O reiki é uma técnica japonesa, né? Porque ele veio de Japão, né? Não tem nada a ver com religião, mas ele foi um padre que descobriu essa técnica. Porque era um padre que ele trabalhava num convento, era um senhor de idade, né? E naquela época era tudo muito sofrido, muito... Não tinha medicina, não tinha nada. E era uma pobreza, né? Escassa de tudo. Escassa, tinha aquela escassez. E aí o padre, vendo o sofrimento do pessoal, né? Aí ele pensou, mas Jesus curava as pessoas com as mãos. Ele tinha que ter alguma coisa nas mãos. E eu vou descobrir. Eu vou descobrir essa técnica. Aí ele foi lá pros montes, ficou jejuando, né? Falou, se Jesus descobriu essa técnica, curava com as mãos e jejuou 40 anos, eu vou também fazer isso aí, eu vou ver o que que ele tinha nas mãos. Aí ele foi pra um monte, né? Orar e jejuar. Só que ele não aguentou os 40 dias. Aí ele ficou 21 dias. Nesses 21 dias, ele não aguentou mais e falou, não, eu vou abandonar isso aqui. Isso não é pra mim, né? Eu vou sair daqui. E quando ele foi sair, ele caiu e se machucou. No que ele se machucou, veio um clarão e iluminou as mãos deles. Ele falou, achei, né? Descobriu o que eu tava procurando. Aí ele voltou, debilitado, na casa daqueles pobres, né? E tinha muita gente doente. E ele foi impondo as mãos dele. E as pessoas foram ficando curadas. Ele falou, tá aqui. E daí, como é Japão, né? Aí o reiki, ele é energia vital. Então, ele significa energia vital. Então, nós trabalhamos com essa energia, com a imposição das nossas mãos. Aí a gente recebe, né? Através do nosso estudo, né? Que nós estudamos. A gente recebe uma iniciação do mestre, também, né? De um símbolo que ele coloca em nossas mãos. E a partir daí, a gente recebe aquela energia. Abre os nossos chakras responsáveis. E nós trabalhamos com essa energia. Olha que lindo. É maravilhoso. É apaixonante. Um dia, ela falou que nós somos íntimas. Você estava fazendo a massagem lá na Denilda. A Denilda sempre precisa muito de você. E a Denilda e o esposo, eles passaram pelo Covid-19. Sim, passou. E foi muito tenso, né? A situação com eles. Será que as pessoas que passaram pelo Covid-19, hoje, estão necessitando? Muito, muito, muito. Até uma benção eu estar aqui hoje, porque mês de janeiro é o mês da saúde mental. É verdade. E hoje nós estamos falando na saúde da mente. Você viu que como é tudo providencial? Tudo. Verdade. Não é? Bom, eu montei umas perguntas aqui pra ela, tá, gente? Tá, o rei como funciona, ela já falou, né? E pra que serve? Agora que você vai entrar na situação, que eu te encontrei um dia fazendo massagem. Sim. Então, me fala um pouquinho a respeito. Então, o rei... O rei, ele serve pra tudo. Porque o rei é uma energia universal, né? Então, ele serve pra tantas dores físicas, que nós trabalhamos físico, né? O emocional, né? E nós trabalhamos o mental e o espiritual, né? Que eu vou falar cada pouquinho, né? Sim, tá. Pode falar, fica à vontade. Então, e nós trabalhamos com a energia, nós abrimos os chakras. Não sei se você já viu falar. Nós já. Temos os sete principais chakras. Que nós temos uma infinidade de chakras. Mas a gente trabalha mesmo os sete principais, que são, assim, os pontos principais, que são canais de energia. Então, o que eu faço? Com as minhas mãos, eu abro os chakras, né? Por exemplo, serve pra tudo, Tamir. Serve pra depressão, pra distúrbios mentais, pra dores de cabeça, né? Você reclamou do dores de cabeça. É, com o procedimento que eu fiz, eu estava até comentando com ela. Então. Então, dá um pouquinho de dor de cabeça. Por quê? Mesmo não sendo o processo cirúrgico, né? Que é o lift de têmporas, ele não... Temporal, aliás. Uhum. Deixa eu falar de novo. Pode falar. Com o processo que eu fiz, do lift não cirúrgico, que são incisões, então, eu estou ainda em recuperação, né? Sim. Então, a gente fala um pouquinho e dá dor de cabeça. Com certeza. Isso que eu comentei com a Neuza a respeito, né? Com certeza. Que eu tenho tido dor de cabeça e xixiis. Então, ele é bom até pra dor de cabeça. Pra tudo. Pra tudo. O reiki é bom pra tudo. Porque tem pessoas que são tão tensas, mas tão tensas, que chegam a empelotar o homem. E o que é mais maravilhoso do reiki... Dá pra que os nervos montou, né? Sim. Em cavalo. E o que é, assim, mais maravilhoso que eu acho, é que o reiki é uma técnica que ele pode ser incluída em todos... É... Não tem esse problema que você fala, estou tomando remédio, estou fazendo um tratamento com um doutor tal, né? Pode entrar com o reiki. Porque o reiki, ele é uma técnica já reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Então, ele pode ser implantado no SUS, né? Cada posto de saúde deveria ter um reikiano, né? Não sei se aqui em Marama tem tanto reikiano assim, né? Pra ele. Mas, assim, aqui em Marama, eu não vejo esse movimento. Mas onde é muito que tem esse movimento é em Santa Catarina. Em Santa Catarina, em Santa Catarina, todos os postos de saúde têm reikiano. Nos hospitais têm reikiano, né? Então, agora lá em Santa Catarina também, eles estão implantando nas escolas pras crianças. Depois do Covid, que as crianças voltaram, elas voltaram todas tensas. Como todo mundo ficou, elas também ficaram. Então, elas têm muita dificuldade no aprendizado. Quase que é um distúrbio mental. Sim, sim, é um distúrbio mental, né? Então, o que que acontece? O pessoal de lá, os prefeitos, eles contratam os reikianos pras escolas. Então, as crianças já vão pra escola, já estão tão habituadas, que eles chegam na escola e falam assim, primeiro eu quero a tia reikiana. Porque hoje eu saí de casa e briguei com a minha mãe. Estou nervosa. Entendeu? Então, a reikiana já vai lá pra acalmar aquela criança, né? Quando é semana de prova também, elas estão ali. Pra dar tudo o apoio pras professoras, tudo assim. Pra que desenvolva, aquelas crianças já desenvolvem com a mente aberta. Porque a nossa mente é fechada. Alguma coisa tem que abrir. E nós temos essa técnica maravilhosa. Pra que deixar encaixotada? É verdade. Pra quê? Pra quê? Vamos lá. Por que eu devo procurar um terapeuta reikiano? Bom, praticamente tu já respondeu. Por isso mesmo, né? Porque como a gente tá nesse mundo tão doido, tão doente hoje, né? Porque se você for ficar, por exemplo, tomando remédio, 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 você vai acabar ficando mais doente. Não sou contra, remédio, eu também tomo. Às vezes o medicamento faz bem lá pra dor de cabeça, mas só que também. Sim, só porque o reik, por exemplo, você toma um remédio, o remédio ele vai tirar da tua dor de cabeça. Ele é instantâneo, né? E o reik vai fazer o quê? Ele vai curar a causa da dor de cabeça. É a causa. Por exemplo, assim, você fala pra mim, Neuza, minha cabeça tá doendo. Você fala, então, reik, eu vou querer saber por que você tá com essa dor de cabeça. Tem a causa da dor de cabeça. Tem a causa. Então, o reik, ele vai na causa, na causa de tudo. Então, eu não vou curar a tua dor de cabeça, porque às vezes não é instantâneo. Igual lá um remédio que você tomou, né? Porque ele vai curando, ele vai curando o teu corpo por um todo. Nós temos que ir em busca da causa, não o efeito. Porque a causa, você curou a causa, tudo bem, né? Aí, se você curar só a dor de cabeça, amanhã você tem que tomar remédio de novo. Você entendeu? Então, dá pra, por exemplo, você tá fazendo um tratamento, dá pra intercalar os dois, porque nenhum vai interferir no outro. Muito pelo contrário. Sim, porque o reik não entra medicamento. Então, muito pelo contrário, ele vai ajudar, ele vai potencializar aquele medicamento. O reik é mãos. O reik só com a energia das mãos. Haja energia pra essa criaturinha aí. A energia. Quando que as pessoas percebem que estão precisando do reik, que elas estão, por exemplo, assim, depressiva, raivosa, coisa assim, é nesse momento que a gente deve procurar ou não? Sim, porque, olha, às vezes a gente tá depressiva e não sabe, né? Sim. De repente você tá, assim, angustiado, por exemplo, você tá com uma angústia que você não sabe o que que tá acontecendo com você, né? Tem dia que a gente está choroso, né? Sim. A gente chora, chora, você não sabe por que que você tá chorando. E o reik, ele é tão maravilhoso que eu tanto posso fazer em você presencial como eu posso fazer você à distância. Por exemplo, assim, você tá com angústia e não consegue pegar no sono. Entendeu? Aí você liga pra mim e fala, Neuza, eu tô angustiada, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Você pode me aplicar um reik? Lá na minha casa eu aplico em você. Você sabe que é interessante isso, né? É maravilhoso. É, de perder o sono, da insônia, assim. Então. Eu acho que é maravilhoso. A gente pode aplicar à distância, a gente pode... O reik, ele serve, a gente aplica em animais, a gente faz em casas, a gente faz em plantas. Você vê, tem uma plantinha lá, murcha, assim. Você começa a fazer reik nela, dois, três dias ela tá linda. 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 Porque às vezes você perde... É falta de energia. Você tá com insônia, coisa assim. E você para pra pensar, poxa vida, as minhas contas todas em ordem. A família está toda com saúde. Por que eu estou assim? Por que eu tô sem sono? Por que eu tô sem sono? Por que eu não consigo dormir? Isso já aconteceu comigo, viu, gente? E é essa maravilha aí. E daí tu vira pra cá e vira pra lá. E não dorme. E quando mais você vira, mais você vira. E é verdade. Gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou para o comercial e eu volto já com a Neuza pra gente continuar no nosso bate-papo, tá bom? Com certeza. Nós falamos tanto do reiki, né? Pra que serve? Que momento você deve procurar tudo? E pra gente encerrar essa parte do reiki, então vamos perguntar pra Neuza Cipriano, eu era que é uma reikiana, quais são os benefícios? Benefícios do reiki. E se o reiki é um tratamento? Sim. Tá? Então você vai responder isso pras pessoas, porque às vezes a gente acha assim, acha que, ah, eu não estou legal, eu vou lá e faz um trabalho, faz uma massagem, tudo bem, e tá, eu não volto mais. Será que é assim? Como que é, Neuza? O reiki é assim. Ele tem os quatro, nós trabalhamos em quatro pilares do reiki, né? Que são quatro pilares, que são o físico, o emocional, o mental e o espiritual, né? Então o reiki é assim. Eu tanto posso, você tanto pode, por exemplo, eu não consigo dormir, eu faço uma sessão em você. Beleza, pra você dormir. Tá. Mas você pode estar com, por exemplo, você falou do Covid, por exemplo, né? Vamos pôr o Covid aqui, não. Aí você tá, você teve Covid, por exemplo, você tem, o Covid deixou sequelas em todo mundo que teve Covid, né? Então, aí já entra num tratamento, né? Daí eu já faço um processo pra você, eu vou fazer uma análise, eu vou fazer uma... É uma... Amnésia? Amnésia em você. O que que aconteceu com você durante todo esse período do Covid? Ali eu faço, eu monto sessões, né? Quantas sessões? Mais ou menos, né? Aí a gente entra num tratamento. Aí eu faço o processo com você, em vez de ser uma sessão só, né? Aí eu faço um processo. Daí vamos trabalhar tantas sessões, vamos trabalhar oito sessões, vamos trabalhar cinco sessões. E a gente vai acompanhando o teu resultado, né? Vai evoluindo. Aí vai chegar uma hora que você vai falar pra mim, chega, Neuza, já deu. Aí a gente... Mas quando você começa a fazer reiki, você vicia. Porque ele é maravilhoso. Porque ele te deixa tão bem. Ele é maravilhoso, sabe? Ele deixa você, assim, com energia pra trabalhar o dia todo, né? Eu todo dia acordo seis horas da manhã e aplico o reiki em mim. Porque ele é tão maravilhoso que ele pode ser aplicado em mim. Eu mesma aplico, sabe? Então, assim, todo dia acordo seis horas e aplico o reiki em mim. Eu trabalho... Você vê como que eu trabalho o dia todo? Verdade. Essa criaturinha tem 71 anos, gente. Vocês não acreditam. Olha ela falando a minha idade aqui na televisão. E eu tenho o maior orgulho de falar isso, sabia? Não, obrigada. Eu também tenho. Eu tô muito... Eu tenho o maior orgulho de falar, pra falar que nós somos amigas íntimas. Mas a idade dela, a alegria dela, a disposição dela. Pra você ver como o reiki faz bem. Ela é uma amostra da situação. Então, vamos falar os benefícios, mas que o meu tempo acaba aqui, né? Então, o reiki... Nós trabalhamos quatro pilares, né? O reiki, que é o físico, né? O físico, ele vai agir no nosso físico. Já tá falando, né? Então, são as dores que você tem. O cansaço físico do dia a dia, né? Dores nas costas, dor de cabeça, assim, igual você falou, dor de cabeça. Então, vai ter aplicação, né? Daquele local, pra que você fique bem, né? Então, são as dores físicas que nós temos, né? O emocional, ele vai tratar o quê? As nossas emoções, né? Então, ele vai tratar os distúrbios e vai nos equilibrar, né? Aí vai equilibrar... É o equilíbrio da energia. O equilíbrio vai equilibrar a nossa energia, né? Porque você sabe que o nosso emocional, toda hora tá precisando de... Ah, é verdade. Mais no que estamos vivendo. É, então. É o que aparece, né? É o que nós temos pra hoje, digamos assim, né? E o mental, ele atua nas doenças de origem da mente, que já fala, né? Que é o mental, por isso que eu falei pra você que maravilha que você tá aqui. A época diz que a mente, ela produz muitas situações. Então, que maravilha que eu estou aqui no janeiro branco, né? Acho que é o janeiro branco de saúde mental. E nós estamos falando da mente. É uma benção, né? É um envio. Na verdade, né? E nós trabalhamos com o espiritual, que também não podia deixar de fora. Porque, assim, mesmo que você seja ateu, você tem que se pegar a alguma coisa. Eu não sei porque eu não sou ateu, mas tem o ateu que não acredita em nada, né? Mas ele deve acreditar pelo menos nele. Então, nós temos o espiritual, que vai neutralizar essas perturbações que a gente tem, eliminando as energias negativas. Então, a gente trabalhou os quatro pilares. E quando eu trabalho você num todo, por exemplo, eu vou fazer uma sessão completa em você. Eu vou trabalhar os sete chakras. E vai deixar a pessoa... Muito bem. Deixa a pessoa ótima. Bom, eu vou mudar de assunto aqui com ela, porque senão ela não vai falar sobre a constelação. A constelação é rapidinho, porque você fala tudo, não? É. Constelação familiar. Eu anotei umas coisas aqui pra ela, então, pra ela estar respondendo. Constelação familiar, o que é e pra que serve? A constelação familiar, ela... Eu diria assim, que a constelação, ela é uma expansão de consciência. Depois que você... Você já foi constelada alguma vez? Já me convidaram muitas vezes, mas nunca foi. Se eu te convidar, você iria? Vou. Vamos marcar, então. O que que é? É uma... Ela expande a nossa consciência de uma tal maneira que você sai do teu lugar que está e vai pra um lugar muito melhor. Você abre a sua mente. Eu falo pra minhas clientes que é assim, constelação familiar, você sai do seu casulo. Sai da sua redoma. Sim. Porque a gente vive presa, Tamires, dentro de uma caixinha. Você não vê o mundo lá fora. A gente vê só o que está aqui. E a constelação, você expande de uma tal maneira que você não consegue depois ficar só pra você. Você quer expandir. Meu Deus, eu estou tão bem. Por que que eu não vou ajudar a minha irmã? Por que que eu não vou ajudar a minha amiga? Vem pra cá. Eu posso te ajudar. Não é porque você vê... Às vezes eu vejo pessoas assim, da minha, muito mais nova do que eu. Muito mais. Naquele sofrimento. Um sofrimento que você não tem o porquê. Entendeu? Ai, porque eu não tenho dinheiro pra pagar isso. Ai, porque meu marido não sei o que. Ai, porque... Só que ela está tão presa ali dentro daquele potinho que ela tem medo de buscar alguma coisa pra ela. Né? Uma mãe que faz uma constelação familiar bem feita serve pra casa inteira. Serve pra família inteira. Porque ela passa a ver o mundo diferente. Entendeu? Mas o que que você me perguntou que eu saí... Eu acho que eu falei tanto que eu não... Não, constelação familiar, o que é e pra que serve. Então. E ela serve pra quê? Já foi respondida, né? Exatamente. Pra expansão de consciência. Exatamente. As pessoas têm... Têm sido conhecimento, lógico, de tudo. Quem faz, né? Quem já fez tem o conhecimento. Agora eu quero saber de você. Quem fez a constelação tem que fazer de novo ou é uma vez só? E se ela achar necessário ali na frente, ela faz de novo? Ah, ela faz quantas vezes ela quiser? Sim. Só que é assim. Por exemplo, você quer... Por exemplo, você quer constelar comigo. Por exemplo, né? Então, quando você vai, eu pergunto pra você qual o seu objetivo com essa constelação, com essa sessão, né? Daí você vai... O teu propósito. O teu propósito, né? Aí nós vamos trabalhar naquele propósito, principalmente, né? O propósito de vida. O propósito de vida. De repente, tem uma pessoa que tem... Por exemplo, obesidade. Né? Que é uma... Assim, a mais procura, né? Pessoas obesas que tem aquela... As pessoas procuram pra isso? Sim. Porque tem compulsão alimentar. Elas não conseguem emagrecer. Porque a constelação, assim, a gente vai trabalhar a tua essência. Eu não vou, por exemplo, te dar um regime pra você emagrecer. Eu vou buscar a tua essência. Eu vou trabalhar com a tua memória. Entendeu? Aí eu vou resgatar a sua memória. Pra ver por que que você tem aquela compulsão alimentar. Porque essas coisas não vêm de graça. Essas coisas acontecem... Ela tem um porquê. Tem um porquê. Porque ou é quando você era criança, você foi... Por exemplo, a tua mãe fez você comer coisa que você não gostava. Hoje você não come aquilo porque você pegou repulsa daquilo. Então eu vou buscar a tua essência. Eu vou na tua infância. Eu vou lá na tua infância. Com cinco anos, três anos. Vou procurando. De repente, lá no útero da tua mãe. Entendeu? Pra você resgatar a tua essência. Aí depois daquele resgate, né? Através da nossa técnica, você fala... Mas era isso? Porque às vezes você tem problema com o seu pai, com a sua mãe, com o teu marido, com o seu filho. Eu tenho que achar a tua essência. Eu tenho que resgatar a sua essência. Porque vem tudo. Porque uma coisa errada lá no passado, ela atrapalha uma vida inteira. E é verdade. Né? Ela te leva assim a você ficar assim, encolhida. Passa uma vida inteira mesmo. Passa a vida... Tipo de arrasto, como falam. Aí quando você faz uma constelação com a nossa técnica, que eu conheço, porque eu não posso falar pela minha amiga, né? Que cada um tem sua técnica e eu tenho a minha. A gente vai resgatar. Porque nós também trabalhamos o emocional da pessoa e também o profissional. Porque a gente não... Se você trabalha só o emocional, aí a pessoa fica bem, mas... E o profissional, né? Então a gente também ajuda ela no profissional. Nós temos mentores pra isso. Entendeu? Então, é assim, é uma técnica. Eu falo, é a expansão da consciência. Quem trabalha com a constelação familiar é um terapeuta. É terapeuta. É um terapeuta. É uma terapia, né? É uma terapia. É uma terapia. É uma terapia. Né? Por isso que eu falo pra você. As minhas técnicas, uma complementa a outra. Sim. Porque eu vou trabalhar com a emoção, com a mente da pessoa. Nossa, e faz super bem, né? É maravilhoso. Quantas famílias, às vezes, né? Quantas famílias precisando. Tantos transtornos. Quantos transtornos. Nada dá certo. Gente, depois da Covid piorou. Eu já vi tanto. Porque as pessoas ficaram... Vale o meu coração. Sim. As pessoas ficaram muito presas dentro de casa. E casais separando. Muita coisa ruim aconteceu. Às vezes, assim, uma conversinha já salvava um casamento. Abre a cabeça. Salvava uma família. Né? Às vezes, uma mãe, assim, por ignorância mesmo, igual eu fui, né? Porque eu não conhecia, né? Não sabe como tratar o filho. Né? Aí, faz o filho comer uma coisa que não gosta. Entendeu? Então, tudo isso vai... Vai pra uma vida toda. E vai. E leva mesmo. Leva pra uma vida toda. Aí, aquela família, ela acaba se destruindo. Porque ela não tem um pilar. Né? Então, a pessoa é assim... Ah, não. Não dá mais. Acabou. Às vezes, não acabou. Claro que não. Precisa de uma fortificação. Sim. Né? E você... O que mais você perguntou? Por que que não procuram? É? Não procuram. Geralmente, não procuram um terapeuta também por vaidade, por orgulho, por egoísmo. Porque, assim, digamos assim, um homem bem... de boa profissão, que tem um bom salário, que tal, tal... Aí, não generalizando, porque tem muitos que procuram. Aí, ele fala, imagina eu que estudei não sei quanto numa faculdade lá, não sei aonde... Procurar um terapeuta. Vou procurar um terapeuta que fez um cursinho ali? Então, orgulho, ele é vaidoso. E o que que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer pro resto da vida. Por causa de um... Um orgulho. Por causa de nada. Porque se ele chegasse, tivesse a humildade de procurar um terapeuta, uma terapia, seja do que for... Porque o terapeuta, o que que ele vai fazer? Ouvir. Ouvir as dores dele. Não vai interferir na dor dele. O terapeuta é um bom ouvinte. O terapeuta, ele tem só que ouvir. Né? Ele não pode interferir na sua dor. Ele não pode tomar a sua dor. Né? Ele tem que ouvir a sua dor. E as vezes o que nós mais precisamos, né? De alguém pra ouvir. Pra ouvir você. Encontrar um bom ouvinte pela frente. Encontrar um bom ouvinte. Né? Meu amor, nosso tempo acabou. Então. Tudo que é bom, tudo é pouco. Ficou uma coisa que você... Você volta no programa de novo. É a primeira vez que ela vem. Ela falou assim, tá minha Elisa, eu nunca fui na televisão. Eu disse, então, é até a primeira vez. Não tem? Ela não está falando aí. Que as vezes a pessoa está ali, é orgulhosa, e não vai procurar um terapeuta pra... Né? Pra conversar. Não. Hoje eu estou aqui. Hoje ela está aqui. Hoje eu estou aqui pra mostrar a minha cara, pra falar que eu sou terapeuta. Ela é uma graça, gente. Se precisar dos trabalhos dela, vale a pena. Vale a pena mesmo. Eu nunca precisei. Nunca foi. Mas eu vou. Com certeza. Eu vou fazer pra você. Acho que todos nós precisamos, na verdade. Todos nós. Eu preciso. Pessoas que já passaram situações difíceis. Eu vou atrás de terapeuta pra mim, porque eu preciso de terapeuta. Então vamos também. Eu sou terapeuta. É. Mas eu preciso. Então nós temos assim, na nossa escola, nós temos um grupo que um cuida do outro. Aí fica todo dia o pessoal fica lá. Alguém pra constelar? Alguém pra... Então a gente já se oferece, já vai lá e já... Então. E tudo ressafe. Você quer deixar algum recadinho pro pessoal de casa? Sim. Se possível, se eu posso... Fica à vontade. Então tá. Eu vou deixar o meu WhatsApp, né? Pra as pessoas que querem entrar em contato comigo. E as pessoas que se interessarem, né? Falar comigo. Eu vou dar hoje três sessões de entrevista grátis. pras três primeiras pessoas que ligarem pra mim. E você é número um, então. Eu já vou ligar. Tá. Então as três primeiras que ligarem pra mim, no meu WhatsApp, vai ganhar uma entrevista grátis pra me conhecer melhor e pra perguntar pra mim o quê? O que que elas querem? O que que vai fazer? Então eu tenho três entrevistas grátis pra quem ligar primeiro, tá? O meu WhatsApp é 449-9828-8061. Não pense duas vezes. Tá precisando? Dá uma ligadinha rápida. É gratuito. Três pessoas, viu? Três pessoas. Três pessoas. Então façam isso. Muito obrigada, dona Neuza Cipriano. Eu que te agradeço pela tua confiança em mim. Não conhecia meu trabalho e me colocou aqui na frente da televisão. Mas foi um prazer ficar com você aqui. Eu ficaria a noite toda falando com você. Obrigada. Mas não vai faltar oportunidade. Não. Porque eu vou fazer as sessões em você. Tá bom. Vamos fazer. É bom começar o ano já, né? Claro. A mil por hora. Que Jesus te abençoe grandemente. E você também. Te desejo saúde, paz e um feliz e abençoado 2023. Tudo em dobro pra você. E todas as pessoas que chegarem a você, saem de lá todas felizes. Muito obrigada. E maravilhadas. Deus te abençoe. Amém. Eu vou para o comercial e na volta estou na cozinha. Eu vou para o comercial e na volta estou na cozinha.